A apreensão foi no bairro 7 de setembro após uma denúncia anônima. Os policiais encontraram em um caminhão que supostamente estaria carregado com suco de uva aproximadamente 810 garrafas de diversas marcas de vinhos. A carga avaliada em mais de 60 mil reais foi entregue na Receita Federal para os procedimentos. A polícia destaca a importância de denúncias da comunidade para evitar o contrabando. As denúncias elas sempre são importantes para a gente porque a comunidade está vendo muita coisa que a gente não consegue ver. Então passando isso para a gente a gente consegue tomar as providências cabidas.